Olá, boa tarde. O TVU Jornal 1ª edição está no ar. Seja bem-vindo. A terça-feira deve ser de temperaturas altas em Votoporanga, região. Apesar do calor, pode ocorrer pancadas de chuva hoje em todas as áreas do Estado. E assunto nesta edição, a Câmara de Vereadores. A Casa de Leis de Votoporanga vai realizar hoje uma sessão extraordinária para a votação de um projeto de autoria do Executivo que trata sobre abertura de crédito especial no valor de 20 milhões de reais. E ainda, Saeve Ambiental apresenta balanço de materiais recebidos pelas três unidades do Ecotudo da cidade. Em tempos de energia elétrica cara, a chamada tarifa branca pode ser uma boa alternativa para reduzir o valor da conta de energia. A gente te explica como funciona. Vestibular Unifev segue com inscrições abertas. A prova será no dia 26 de janeiro na cidade universitária. Terça-feira é dia de falar sobre oportunidades. No quadro teleemprego tem várias sugestões de vagas no mercado de trabalho. No esporte, Cavinho vence o Fortaleza e garante vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora aqui no TV Jornal. A gente começa o TV Jornal falando sobre a Câmara de Vereadores, aqui de Votoporanga. O presidente da Casa de Leis, vereador Meidão, convocou os vereadores para a primeira sessão extraordinária da Casa de Leis, que será realizada hoje às três e meia da tarde. Antes, porém, às três horas, os vereadores participam de uma audiência pública com o diretor contábil da Prefeitura de Votoporanga, o Deusdete Vecchiato, que fará uma explanação técnica sobre o projeto que será colocado em discussão na sessão extraordinária. Na ocasião, os vereadores vão discutir o projeto de lei número 3 de 2020, que dispõe sobre a alteração das leis 6.465, de 12 de novembro, e também a número 6.466, de 12 de novembro de 2019. E a abertura de crédito adicional especial no valor de 20 milhões. É importante lembrar que é a sessão extraordinária, que os vereadores, a Câmara, a sessão ordinária, continua em recesso e as atividades retornam ao normal no dia 27 de janeiro. E mudando de assunto, vamos falar agora sobre o meio ambiente. Os votoporanguenses contam com três unidades do Ecotudo, que são pontos de descarte voluntário de resíduos sólidos. Recentemente, a Saeva Ambiental divulgou um balanço da quantidade de materiais recolhidos em 2019. E quem tem mais informações sobre o assunto é o Ender Rodrigues. O Ender, boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que acompanha o TVU Jornal. Eu estou aqui no Ecotudo da Zona Norte, uma das três unidades do Ecotudo em Votoporanga. A gente tem na Zona Norte, tem também na Zona Sul e na Zona Oeste do município. Em 2019, essas três unidades juntas arrecadaram cerca de sete toneladas de materiais inservíveis. Seriam aqueles materiais que seriam desperdiçados, jogados e ambientes como córregos, terrenos baldios, o que causaria um grande problema no município. Tanto que os Ecotudos fazem parte de um grupo importante de ações que colocam Votoporanga em destaque na questão de meio ambiente e qualidade de vida e saúde. Para você que nunca veio no Ecotudo, todos eles funcionam da mesma maneira. Você vai chegar no Ecotudo, por exemplo, vai trazer aqui pneus, remédios, vidro e vai descartar. Aqui, por exemplo, esse vidro, nós estamos com um saco aqui cheio de vidro, por conta aí muitas festas e tal. Esses vidros aqui, eles vão receber a destinação correta, o reaproveitamento, alguma maneira correta de ser feita e não mais ser descartada no lixo. Aqui no Ecotudo da Zona Norte, por exemplo, materiais como esse vidro aqui, em 2019, foram mais de 3 milhões de toneladas, 3 milhões e 863 mil toneladas aí despejadas aqui nesses espaços. que funcionam aí de segunda a segunda, sempre das 8 da manhã às 8 da noite, um serviço aberto para toda a população. Como explicou para a gente o superintendente da Saia Bemental, Marcelo Marins Eitune, que fala justamente sobre esse benefício ecológico que unidades como essa do Ecotudo podem trazer para todos nós moradores. Vamos conferir. O Ecotudo, ele é um diferencial, primeiro que recebe tudo que você tem na sua casa. Então, às vezes as pessoas querem trazer do comércio, da indústria, não pode. Mas é tudo e esse é o grande diferencial. Também associado ao fato de ser um ambiente coberto e com piso. Por exemplo, hoje é um dia chuvoso que estaria com muita dificuldade das pessoas fazerem o descarte, tanto na hora da chuva como depois, né? Um ambiente de barro e tal, um ambiente de poeira na época da seca. Então, com isso, incentiva as pessoas a fazerem o descarte regular. Nós também conversamos com a articuladora do município Verde e Azul, aqui em Votucoranga. Liga a Elisabeth Rodrigues. Ela também atende, né? É responsável por essas três unidades do Ecotudo, aqui em Votucoranga. E falou sobre a importância desse trabalho, né? E como funciona essa questão do descarte, o que as pessoas podem trazer para cá e para onde vai todo esse material. Vamos conferir. Ele funciona tanto como educação ambiental, como sustentável, né? Onde o morador traz o seu lixo aqui em qualquer uma das unidades do Ecotudo. Ele está abrigado de sol e chuva porque todos são cobertos. E também porque ele é acompanhado com um funcionário, onde ele é indicado a descartar corretamente seu lixo. Então, isso cria também uma consciência ambiental e uma educação ambiental do seu descarte correto. Lembrando também que, em parceria com o Ecotudo, tem o pessoal da Cooper 20, que é a cooperativa de materiais recicláveis que nós temos em Votoporanga e que dá a destinação junto com o Ecotudo correta para esses materiais, gerando renda aí para dezenas de famílias do nosso município. Então, se você tem alguma coisa em casa, desmontou a cama ou guarda-roupa, está com plástico, alguma coisa jogada aí no quintal, recolha e traga para um dos Ecotudos, né? A gente está em período de chuva, período de calor, uma luta aí contra a dengue que se arrasta desde 2019. Por isso é importante a gente ter essa consciência e trazendo para esses espaços, a gente vai estar ajudando o meio ambiente e, consequentemente, as nossas famílias. Volto com você, Stephanie. Obrigada, Wender. E realmente a nossa colaboração faz toda a diferença. Além disso, né, mantém a cidade limpa e organizada. E para reforçar, então, vamos saber onde ficam os Ecotudos aqui em Votoporanga? O Ecotudo Norte, na Avenida 7, número 2440, paralela ali à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial 1. O Ecotudo Sul fica na Avenida Conde Francisco Matarazzo, na esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras 1. E o Ecotudo Oeste fica no alto da vicinal Nelson Bolotário, que é a que liga Votoporanga Valentim Gentil na conhecida Subida da Morte. Então, fica aí o convite, né, para todos colaborarem com o meio ambiente. Economia é o assunto de agora. O que você faz para economizar energia? Todo mundo aí na sua casa é consciente? Colabora? Em tempos de energia elétrica cara, a chamada tarifa branca pode ser uma boa alternativa para reduzir o valor da conta de energia. Mas, não é em todos os casos que essa tarifa é vantajosa. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A tarifa branca implantada em 2018 é uma opção de economia para consumidores residenciais, comerciais e pequenas indústrias. Segundo a Electro, a tarifa branca pode proporcionar uma economia de até 16% na conta de energia elétrica. Mas, antes de aderir a esse sistema, é preciso fazer uma análise do perfil de consumo para saber se é vantajoso ou não. Os horários que oferecem maior economia, segundo a concessionária de energia, é das 9h30 da noite às 4h30 da tarde do dia seguinte. Mas, afinal, aderir à tarifa branca vale a pena? A tarifa branca é vantajosa para quem conseguir adequar o seu consumo de energia aos melhores horários. Então, as pessoas precisam fazer uma avaliação dessa vantagem frente ao seu perfil de consumo. Se elas conseguirem ter uma disciplina de utilizar a maior parte dos equipamentos, principalmente aqueles que consomem mais energia no horário entre 9h30 da noite e 4h30 da tarde, sem dúvida vai ser uma vantagem. Para aderir a esse sistema, é muito fácil. E não há custo algum. O cliente que tiver interesse na adesão da tarifa branca, ele procura o nosso atendimento presencial em qualquer um dos nossos espaços de atendimento, vai fazer a solicitação e em até 30 dias a Electro vai fazer a instalação de um medidor, que é um medidor específico, bastante próprio, que vai fazer a medição desses horários diferenciados. É importante destacar que a tarifa branca não tem nada a ver com as bandeiras tarifárias de cor verde, amarela ou vermelha. Aliás, neste mês, será amarela, segundo a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira permanece amarela em razão do baixo nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional e pelo regime de chuvas significativamente abaixo do padrão histórico em algumas regiões. E nós temos uma sugestão para você que está em busca de algo para fazer com a garotada que está de férias em casa. O Cinema do Centro de Cultura e Turismo de Votoporanga está com uma programação especial. São vários filmes durante esta semana. Os temas variam desde Água, Heróis e Vilões e muitos outros. As exibições têm classificação indicativa de 12 anos e acontecem no Centro de Informações Culturais e Turísticas que fica no Parque da Cultura de terça a sexta-feira com três sessões e também nos finais de semana. Tudo de graça. Esta semana o tema é Aventura. Hoje pela manhã foi exibido o filme As Crônicas de Nárnia O Leão A Feiticeira e o Guarda-Roupa. A segunda sessão começa às duas da tarde com As Crônicas de Nárnia O Príncipe Cáspian. Chegou a hora de voltar a Nárnia E às cinco da tarde tem Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino da Alvorada Devia estar me ajudando com as compras Mais sorte na próxima Pirralho Pirralho? Eu sou um rei Não neste mundo Já viu este navio antes? Parece de Nárnia não é mesmo? O que está acontecendo? Edmundo 4 Não, Eustáquio Edmundo Edmundo E às cinco da tarde tem Op Altas Aventuras Como vai, São Frederiksen? Lembra de mim e o Assel? O que você está fazendo aqui fora, guri? A Nárcega, lembra? Ela voou aqui para a sua varanda Mas essa malandra tinha uma cauda longa e parecia mais uma ratazana bem grande A ideia é que a família possa usufruir aqui dessa programação cuidadosa na sala de cinema cultural aqui no Centro de Cultura e Turismo e que todo mundo possa passar bons momentos A ideia é que a gente tenha uma programação que foi focada em algumas temáticas aventura, água, magia, heróis e vilões e alguns filmes é importante estar falando para os pais responsáveis com classificação indicativa a partir de 12 anos Além dos filmes outra opção de lazer para a garotada são as oficinas que serão realizadas na biblioteca municipal também gratuitas No espaço da biblioteca é um convite sempre para que todo mundo venha a se tornar sócio usufruir de um acervo atualizado em literatura as carteirinhas ficam prontas na hora e além disso também a partir de amanhã no período da tarde nós teremos oficinas que envolvem pais e filhos são oficinas de artesanato com a educadora Graziella Fuscaldo em que vai ter colorir personagens marcar páginas a ideia é essa movimentação de que as pessoas possam estar fazendo em conjunto alguma atividade no espaço da biblioteca Adeus meninos vamos dar um postal do paraíso das cachoeiras E para você que quer ficar por dentro de toda a programação do Centro de Informações Culturais e Turísticas é só seguir arroba cultura e turismo em Votuporanga nas redes sociais E agora a gente vai para um rápido intervalo a seguir o assunto é Unifev o vestibular de janeiro o último processo seletivo tradicional para ingresso no primeiro semestre de 2020 na instituição estão abertas e tem ainda as vagas de emprego disponíveis aqui para a nossa cidade para a região no esporte mais uma vitória do Cavinho na Copa São Paulo de futebol júnior não sai daí que o TVU Jornal volta já TVU Jornal já está de volta o assunto agora é Unifev e a gente lembra que as inscrições para o vestibular estão abertas sobre isso a gente fala agora com Gabriel Durans que tem mais detalhes Gabriel boa tarde Oi Stephanie boa tarde para você e para todos que acompanham o TVU Jornal é isso mesmo a Unifev está com inscrições abertas para o vestibular de janeiro para falar um pouquinho sobre isso estou aqui com a encarnação Manzano que é pró-reitora acadêmica da Unifev até quando podem ser feitas essas inscrições olha as inscrições já estão abertas podem ser feitas até o dia 22 pelo site até o dia 25 pessoalmente então nós estamos bastante assim animados nós estamos assim bem assim gostando do processo este ano ele está bem ativo e nós esperamos assim muitos candidatos agora para esse vestibular do dia 26 porque é um vestibular mais dentro daquela visão tradicional que nós fazíamos mas existem outras formas de fazer o vestibular então o dia 26 nós teremos um vestibular e nós contamos assim com o pessoal o ensino médio o pessoal que ainda não se decidiu pode chegar até a instituição a instituição esclarece os cursos o que houver necessidade por parte dos nossos vestibulandos nós estamos aqui para esclarecer e a Unifev inclusive esse ano está oferecendo novos cursos sim ela está oferecendo duas modalidades de cursos tecnológicos que é design de interiores e marketing e um em nível superior já que é o engenharia ambiental então são três novos cursos que a gente que estão bem assim uma base interessante na 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 sociedade hoje são assuntos bem bacanas que eu espero que tenha uma procura bastante interessante para o ano de 2020 e além do vestibular também tem outras formas de ingressar na instituição né sim nós temos outras formas o ensino superior hoje não há uma dificuldade em ingressar no ensino superior então nós temos por exemplo aquelas pessoas que já fizeram um curso elas podem fazer o segundo curso então com um desconto bastante assim favorável e a gente percebe que no mundo de hoje não basta fazer um curso de graduação ou de pós-graduação nós precisamos estar sempre antenados para a gente acompanhar o desenvolvimento então eu mesmo tenho três cursos de graduação porque a gente não dá você precisa ter um entendimento maior e quanto mais você investir na sua formação mais facilidade você vai ter de ingressar no campo de trabalho e com mais sucesso então esses cursos podem assim atrair pessoas que já terminaram há algum tempo outros cursos que podem estar ingressando daqueles cursos que acham que é interessante que estão aí que a sociedade está exigindo mais nós temos também o ingresso via ENEM as pessoas que fizeram ENEM de 2016 para cá elas podem estar cursando ingressando sem nesses casos não há necessidade de vestibular elas podem ingressar é só chegar e fazer a matrícula e nós temos também os os agendados que a pessoa que às vezes mora longe não pode vir porque esse vestibular ele será feito no campus na cidade universitária e só lá então às vezes uma pessoa que mora longe que não pode vir nesse dia ou que não pode vir no outro ela pode agendar e fazer a sua prova aqui no campo centro tá certo muito obrigado pelas informações então é isso Stephanie volto com você no estúdio reforçando as inscrições vão até o dia 22 agora de janeiro no site da Unifev ou pessoalmente na central de relacionamento dos dois campos da instituição até o dia 25 e a prova vai ser realizada no dia 26 de janeiro às duas horas da tarde na cidade universitária volto com você no estúdio Obrigada Gabriel e como anunciado recentemente os cursos da instituição possuem uma nova política de valores com descontos que chegam até 50% as normas e condições para concessão dos benefícios podem ser consultadas pelo site unifev.edu.br barra bolsas e descontos e por falar em oportunidades vamos conferir algumas vagas de emprego que estão disponíveis para Votuporanga e para toda a nossa região a Unifev e o Colégio Unifev estão com editais abertos para a contratação de docentes de Biologia Nutrição Educação Física também Psicólogo e Pedagogo para fazer inscrição é só acessar o site preencher a ficha de inscrição eletrônica e anexar um currículo o site unifev.edu.br barra editais lá também você encontra todas as informações sobre a vaga de seu interesse o restaurante de fast food está contratando auxiliar de cozinha e é para o período noturno os interessados devem enviar currículo para o e-mail chickenbeatvotu arroba gmail ponto com a vaga também para auxiliar e técnico de enfermagem na Santa Casa de Votuporanga os interessados devem enviar o currículo pelo site santacasavotuporanga.com ponto br ou ainda pelo site pelo e-mail melhor dizendo recrutamento arroba santacasavotuporanga ponto com ponto br e o PAT o posto de atendimento ao trabalhador está ofertando uma vaga para operador de tesoura mecânica e máquina de corte os interessados devem procurar o PAT que fica na rua Barão do Rio Branco 4497 e o horário de atendimento é das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3421 4488 e nesta terça-feira a sensação de calor vai predominar no estado o dia deve ser de sol forte com muitas nuvens e ainda tem previsão de chuva à tarde e à noite em todas as regiões as temperaturas hoje em Valentim Gentil variam entre 22 e 32 graus em Cosmorama a mínima para hoje é de 21 a máxima de 32 e aqui em Votu os termômetros variam entre 21 e 34 graus neste momento aqui na cidade a temperatura é de 31 graus Chegou a hora do esporte aqui no TV o Jornal o Jossiano está aqui com a gente boa tarde Jossiano Oi Stephanie boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o TV o Jornal e para todos os torcedores da Votuporanguense especialmente do Carvinho tem boas notícias hoje Jossiano é isso mesmo pessoal está feliz da vida porque o clube atlético Votuporanguense vai muito bem obrigado na Copa São Paulo de futebol júnior conquistou a sua segunda vitória na minha opinião na partida que seria a mais complicada desse grupo venceu o Fortaleza por 2 a 0 ontem à tarde no estádio prefeito Alberto Vítolo em Itanabi e de quebra conquistou a vaga antecipada para a próxima fase do torneio o time da Votuporanguense volta a campo na quinta-feira a uma hora da tarde para jogar contra o eliminado Brasil de Pelotas é apenas para cumprir tabela mas também valendo a primeira posição do grupo o que pode trazer benefícios na sequência da competição vamos acompanhar os melhores momentos e os gols da vitória do Cavinho contra o Fortaleza bola João Luiz devolveu forte Tchão no cruzamento rasante Cláver tentou o giro sobrou para o João Luiz que acabou isolando pegou de pé canhoto nela manda a bola pela linha de fundo inversão de lado foi boa Michael parece com espaço para o domínio Thales se apresentou ele puxou para o meio traz para o pé canhoto vai daí tentou cruzamento na área toque de cabeça gol de André para o voto porandense um cruzamento perfeito veja aí ele olha o Michael capricha olha o André é grandalhão gosta da bola aérea é fazedor de gols e toca para o fundo da rede do Fortaleza o voto porandense abre o placar reveja de novo o capricho do cruzamento a primazia do toque de cabeça isso é o futebol veja a concentração dos jogadores do Fortaleza nessa cobrança sabem da importância desse lance é cobrança que vem vem fechadinha o toque de cabeça ela vai para fora foi o Renner que se apresentou por lá para tocar de cabeça na bola ela vai pela linha de fundo é só tiro de meta para o voto porandense reveja o capricho uma cobrança ela foi perdendo a altura mas olha o Renner se estica de cabeça dá um toquinho nela ela vai para fora para alívio da defesa do voto porandense que já tenta sair para o jogo abre na direita Massilum se apresenta para o jogo faz o cruzamento na área olha o toque de cabeça e espalma o goleiro o goleiro José Eduardo salva a meta do voto porandense aparece o goleirão para fazer a defesa cruzamento passou pelo Clivert e o camisa de número 10 Tião chegava por lá veja aí como o máximo vai fazer o cruzamento olha o Tião sozinho escolha o canto e que defesa do José Eduardo largue o braço direito o Alisson numa possível jogada ensaiada o árbitro orienta ali a barreira o Tales é o único homem na barreira do goleiro José Eduardo vai o Alisson levantamento veio direto José Eduardo dá um soco nela e evita o que seria o gol de empate veio o Kate veio para surpreender o goleirão da equipe de voto poranga é escanteio o Alisson pede a responsabilidade de novo veja aí veio fechadíssima a bola e o José Eduardo espalmou pela linha de fundo cobrança de escanteio devolução para o Alisson perde o tempo de bola e aí é contra-ataque contra-ataque agora do voto poranguense bola na frente pega no calcanhar do Tales mesmo assim ele se reergue todo para a jogada faz o levantamento no segundo poste bola ajeitada pelo Abraham Lincoln pelo meio João Pedro ganhou chega a zaga fica pedindo pênalti é pênalti penalidade máxima para a equipe do voto poranguense e tem cartão amarelo aplicado e veja como é o futebol numa cobrança de escanteio veja como o Massillon vai chegar e acaba cometendo pênalti no João Pedro num erro de uma possível tentativa de jogada curta de escanteio lá no ataque o número 5 o Pedro Igor como eu disse para entrar vamos para a cobrança e o gol gol do voto poranguense a cobrança do Jair batendo firme e forte para o fundo da rede faz o segundo do voto poranguense no jogo amplia a vantagem coloca o sorriso no rosto do torcedor do voto poranguense que vai trilhando um caminho rumo a classificação para a próxima fase e um gol merecido de um time que buscou o ataque principalmente da metade do primeiro tempo até agora o segundo tempo só foi da equipe do voto poranguense e foi muito pênalti o pessoal está contestando aqui parou a bola praticamente em cima da linha Taylor volta mais atrás João Pedro distribui passes pelo meio chega bem Elber ajeitou com o Cauã trouxe para o pé esquerdo fez a finta clareou bateu para o gol espalma o goleiro aí a gente acompanhou os melhores momentos e os gols na transmissão da TV Federação Paulista como eu disse a voto poranguense volta a campo quinta-feira uma hora da tarde partida que também será transmitida pela TV Federação contra o Brasil de Pelotas para ficar na primeira colocação do grupo a outra partida será entre Tanabi e Fortaleza que ainda tem chances de classificação mas apenas um deles vai para a próxima fase então confronto direto valendo vaga nesse grupo 9 da Copa São Paulo e antes de encerrar falar da equipe principal da voto poranguense que deve realizar ainda nessa semana um jogo treino contra a equipe do Linense horário do jogo local isso deve ser divulgado nos próximos dias pela diretoria da voto poranguense a expectativa de que o jogo treino aconteça lá no campo do Assari clube aqui em Votoporanga são as notícias do esporte de hoje e torcedor está animado com o cavinho oito gols em apenas dois jogos está muito bem na Copa São Paulo e a gente continua torcendo né Luciano muito obrigado uma excelente tarde para você boa tarde tchau tchau por hoje é só o TVU Jornal fica por aqui para rever as nossas reportagens se você tiver algum assunto também para sugerir de reportagem é só entrar lá no nosso Facebook facebook.com barra rádio e TV Unifev por hoje é só uma excelente tarde até amanhã tchau 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 tchau